e fala galera tudo bem bom hoje foi meu primeiro dia aqui no escritório é pessoal já foi embora até tô aqui sozinho passou das 6 horas da tarde é ainda tá sol lá fora hoje era para ter chovido aqui em toronto mas é legal que não choveu tá o tempo tá bom lá fora ainda dá para sair daqui e dar uma caminhada é um primeiro dia muito bom muito gostoso amanhã ainda eu vou voltar aqui né eu trabalho algumas vezes de casa né e algumas vezes aqui do escritório amanhã vai ter mais uma reunião aqui com todo mundo e eu acho que tá aparentemente tá tudo certo com a minha contratação aqui não tô tendo nenhum problema nada a nosso desafio aqui tá sendo encontrar uma casa né encontrar um apartamento é hoje a recebi uma mensagem da nossa consultora aqui de que a nossa aplicação para um dos apartamentos foi negada é inclusive a gente tem outros também que a gente já tinha feito aplicação já foi negado também é tudo porque a gente acabou de chegar aqui no Canadá aliás né aqui eu 10 dias hoje e aparentemente é bem difícil alugar apartamento quando você acabou de chegar e engraçado que eu como eu tô empregado eu achei que fosse muito mais tranquilo muito mais fácil então não sei acho que para quem chega aqui para estudar de repente deve ser muito mais difícil né para quem chega para começar a procurar um emprego provavelmente deve ter que achar algum lugar temporário alguma coisa porque conseguir um apartamento aqui tá sendo realmente difícil viu e olha que os preços são absurdos né para dizer abusivos né e cara tá uma dificuldade tremenda viu a gente já fez aplicação para pelo menos dois ou três assim sabe foi foi negado outra pessoa fez também uma fez aplicação e tinha um crédito melhor do que o nosso né uma proposta melhor que a nossa e vamos lá estamos aqui vamos continuar tentando né não tem outro jeito vamos até achar um apartamento às vezes que não seja o apartamento ideal mas a gente vai acabar encontrando né vamos lá fiquem aí vendo essa saga aí do apartamento viu e aí pessoal tudo bem bom no último vídeo tava reclamando como tá difícil achar apartamento aqui no canadá né na verdade não achar mas ser aprovado para um apartamento e ontem de manhã eu fiz uma aplicação para um apartamento que eu tinha visitado já nos primeiros dias que eu tava aqui no canadá e no mesmo dia a oferta foi aceita eu acho que não deviam ter outras ofertas né para o apartamento um apartamento simples né não fica nas áreas mais quentes aqui de Toronto então foi aceito na hora foi até engraçado que eu tava no escritório ontem tava tendo várias reuniões e no meio dessas reuniões o pessoal do escritório estava recebendo ligação para confirmar se eu realmente trabalhava lá na empresa é as pessoas eu tinha indicado duas pessoas lá para fazer a para serem meus a dizer que me conhecem as referências aqui no canadá né então duas pessoas trabalham comigo já faz tempo aqui e eles também receberam ligação né e no final da noite eu recebi o contrato para ser aprovado então é hoje eu recebi aqui algumas informações que eu preciso fazer preciso ir até o banco para fazer um cheque com o primeiro e último aluguel e entregar lá na imobiliária eu preciso ir no banco porque precisa ser daquele tipo de cheque que eles dão um nominal né um cheque do próprio banco para eu entregar na imobiliária e depois eu tenho algumas outras coisinhas para fazer eu tenho que ver uma questão de seguro do apartamento né seguro de inquilino que se chamam de tenant insurance e feito isso eu tô pronto para pegar a chave já na sexta-feira né já assinei todos os documentos só falta o pagamento fazer algumas tarefinhas aí depois eu conto mais sobre isso e o apartamento vai estar comigo na sexta-feira né então deu tudo certo depois nos próximos vídeos eu mostro daí como que como é o apartamento e tal qual foi o apartamento que a gente escolheu beleza? ou o apartamento escolheu a gente né vai saber né porque tava difícil achar um viu? então depois a gente se vê, valeu! bom, finalmente deu certo o aluguel e eu tô indo lá buscar a chave agora bom, finalmente deu certo o aluguel e eu tô indo lá buscar a chave agora algumas tendências que faltavam né ontem, fiz os cheques que precisavam, levei na imobiliária já assinei alguns documentos extras, passei a conta de luz para o meu nome fiz o seguro que eu não sabia que precisava fazer o seguro e agora tô indo lá buscar a chave finalmente entregar os cheques pré-datados para o dono do imóvel que daí ele vai já segurar os cheques pré-datados né pra cada mês e aí tá tudo certo só começar a imobiliar a casa bom, acabei de chegar no apartamento, peguei a chave já vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do apartamento que a gente pegou aqui em Toronto hein espero que vocês gostem hein e espero que minha esposa goste né porque foi eu que escolhi bom, logo aqui na entrada tem um armário bem grande né pra guardar os casacos, guardar alguma coisa né de repente material de limpeza aí já entrando aqui tem o primeiro quarto né quarto também grandinho acho que esse aqui vai ficar com a Lelê de repente do lado tem a vista pro outro prédio e pro parque aí aqui tem outro armário também grandinho dá pra pôr as coisas da Lelê aqui aí vem pro corredor aqui já tem a cozinha já com os utensílios né aí aqui lavadora e secadora e aí aqui da cozinha você tem também a vista lá do parque tem uma varandinha aí que dá pra lateral do prédio né da cozinha você tem a sala né conceito aberto né coisa moderna né nossa tem um espacinho legal até dá pra colocar uma TV, um sofá, dá pra fazer um escritóriozinho vai ser bacana e aqui também a vista pro parque tem uns lustres bonitos aqui também tem um banheiro tem um banheiro e o quarto e o quarto mais um quarto né esse aqui é um pouquinho maior também tem a vista lá pra fora lá no fundo se você fizer um esforcinho dá pra ver o lago hein olha lá no fundo e um guarda-roupil e um guarda-roupil mais um espacinho aqui muito bem esse então é o apartamento que a gente vai morar pelo menos no próximo ano aqui viu e tem um parque bem legal lá na frente né não faz parte do prédio né mas tem um parque bem legal mas tem um parque bem legal e aí e aí